Oi galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui fazer um vídeo bem pedido O eixabal das minhas duas bebê bornes Eu estou assim de coisinhas lindas E se você quiser ver todas elas, vem comigo! Eu vou começar mostrando Esses dois babadores Tem esse laranquinha Super pompinho Que aqui tem detalhes de flores E aqui umas bolinhas Esse daqui é rosinha Com os mesmos detalhes de flores E as mesmas bolinhas Essa toquinha aqui Super bonitinha Esse vestido Super fofinho da Lilica E ele tem um conjunto De uma legzinha marrom Agora Os tapa-fraudas Tem esse daqui De rinoceronte Que eu acho ele uma fofura Esse daqui Vermelho com florzinhas Esse rosinha com verde E aqui é de xadrez E esse azul aqui Com as bolinhas brancas Super bonitinho Tem esse borizinho Tem esse borizinho E esse daqui E esse daqui Que tem umas letras Brancas e pretas E uns detalhezinhos aqui Florzinhas Agora Agora essas roupinhas Tem essas roupinhas Tem essa daqui Cheia de florzinhas Borboletas Super fofinha E aqui tem um lacinho Esse daqui Que eu uso como um pijaminha E aqui é tão macio Parece um algodãozinho Agora A roupa que eu adoro Adoro Que é esse vestidinho aqui Que é conjunto daquele tapa-fraudas Que eu mostrei No começo do vídeo Ó Não é fofinha E esses miniserontezinhos E também Tem esse vestidinho Da Lilica Repelica Agora eu vou mostrar As roupinhas que veio com as meninas Essa toquinha Que veio com a Helena Essa faixinha aqui de lacinho Rosinha Que veio com a Sassô Que veio com a Sofia Esse bolizinho Esse bolizinho Que veio com a Helena Ele é super coloridinho Esse bolizinho Que também veio com a Sassô Esse sapatinho aqui da Helena E essa roupinha Da Sassô Pra quem ainda não conhece A Sofia e a Helena E não viu os vídeos dela Eu vou deixar o link aqui embaixo Na descrição do vídeo Pra depois do vídeo Você ir lá correndo assistir Essa daqui Essa daqui É a Helena Ela não é fofinha E essa daqui É a Sassô Ela é japonesinha E olha o tamanho Dessas bochechinhas Olha só E ela está com essa roupinha Da Lilica A maioria das roupinhas São da Lilica Eu também vou mostrar Essas coisinhas Tem este bolinho Que as vezes eu uso ele Para as comunidades da Rotary Ele funciona assim Eu caso a Sofia Para dar um exemplo Para o pessoal Sofia não era para Rotary De verdade Era só para mostrar Para o pessoal de casa É cada neném Nossa senhora Também tem esse outro E essa mantinha E aqui tem alguns detalhes Essa bolsinha Ela é lilás E eu uso ela Quando eu vou passear Com as meninas As do piquenique Aí eu levo várias coisinhas Já essa grandona Já essa grandona Eu uso quando eu vou viajar Que cabem todas as roupinhas dela Coisinhas Mamadeira A chupeta E por ultimo Essa toalhinha aqui Que eu uso para fazer piquenique com as meninas Ela é enorme Ela é enorme Então galerinha Esse foi o meu vídeo Espero que você tenha gostado Se você gostou Deixe seu like E se você é novo por aqui E não é inscrito Se inscreva Para não perder Numa novidade Ah E todas as coisinhas lindas Que vocês estão vendo É de quando eu nasci De quando eu era bem pequenininha Tchau Um super beijo Para todos vocês Dentro dessa caixa Tem 26 shoppings E o mais legal Quadros são exclusivos Surpresas E eles estão escondidinhos Aqui atrás